O Alex Murphy está chegando com informação para vocês, uma nova campanha de adoção de animais que está acontecendo em Caruaru. O projeto é chamado de Meu Amigão, no qual os animais disponíveis vão estar microchipados, ou seja, contendo informações importantes sobre o animal e também sobre o tutor. Alex Murphy traz informações agora, como é que funciona esse novo método de animais microchipados. Onde é que você está? Olá Ana, de volta aqui no Manhã Cidade, eu falo ao vivo o que está acontecendo nesse momento, nessa campanha de doação aí desses animais. E olha só, estou literalmente aqui dentro onde eles estão, viu? Tem aqui alguns cachorros, alguns ali tomando água, outros descansando, tem uma cadelinha aqui bastante animada brincando aqui comigo. E olha só, a campanha é o seguinte, microchipados, o que é isso? Quem vai passar mais informações, eu vou até sair aqui, por favor, alguém pode abrir aqui para mim. Obrigado. Então, olha só, quem vai explicar melhor para a gente agora? Obrigado, cachorrinhos. Alex, como foi aí? Obrigado. Experiência rastral, tu passou por debaixo de um agrado, foi? Porque é uma... tem uma agrada aqui onde estão os cachorros, né? Olha, se tocar aquela música do El-Chan, como é? Passando por debaixo da cordinha. Você estava aprovado, viu? Então, ó, tranquilo, viu? Mas olha só, sobre esse assunto, né, dos... Dessa campanha, né, dos cães aqui microchipados, quem vai explicar melhor para a gente agora é Priscila Oliveira, ela que é coordenadora da AMI Animal aqui em Caruaru. Priscila, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Como é que funciona essa questão dessa adoção, né, desses cães aqui, por exemplo, microchipados? O que é esse microchip? Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Na realidade, a gente está fazendo o lançamento do projeto Meu Amigão. Entre eles está a campanha de adoção e nessa campanha todos os animais saem com microchip. É um microchip de identificação que é aplicado no doce do animal, através de uma aplicação subtutânea, que é onde a gente tem todos os dados do animal e do tutor desse animal. Caso esse animal venha a se perder ou ser abandonado em algum local, a gente consegue identificar quem é o tutor do animal. É, porque muitas pessoas já entraram em contato com a rádio, né, já comentaram sobre o assunto. Está um comentário aí muito grande. Não é um GPS, né? Não funciona como um GPS. Explica melhor. Isso, ele não é um microchip de localização. Ele é um microchip de identificação que contém os dados do animal e do tutor desse animal. Aí eu estou vendo que você está com um desses microchips aqui na mão, né, inclusive é uma agulha. Mostra aqui para a gente a agulha, quem está na experiência em Rádio Cidade está vendo. O microchip, ele fica dentro dessa agulha, é isso. E aí vocês fazem a aplicação no doce do animal e automaticamente o chip é injetado lá. Só que antes desse chip ser injetado lá, né, com toda a numeração aqui universal, tem até um QR Code aqui. Todos os dados são informados nesse microchip, é isso? Isso, a gente faz o termozinho de responsabilidade de adoção do animal. Nesse termo tem toda a identificação do animal como nome, do tutor, nome do animal, endereço, e-mail, todas essas informações. E a gente faz o lançamento disso no site do detedor do microchip. Aí ele é universal em qualquer parte desse animal, pronto, por exemplo, vai para Recife esse animal e é deixado lá. Numa clínica veterinária, pública ou particular, que tem um leitor do microchip, faça a leitura, ele vai constar todos os dados do animal, se o animal é castrado, o nome do tutor desse animal, endereço, telefone, todas essas informações. E agora me diz, quais são os critérios, né, para as pessoas fazerem aí esse tipo de doação? Na verdade, acolher aí o animal, né? Isso. A gente, durante a pandemia, a gente teve uma redução no número de adoção, caiu mais de 76% aqui na nossa cidade, o número de adoções. Então a gente está retomando agora em dezembro, aproveitando que é o dezembro verde também, que é o mês de combate aos maus-tratos animais. Então a gente está englobando essa ação, junto com o dezembro verde. E para você vir aqui, adotar seu amigo, só ia trazer de dados, CPF ou CNH e um comprovante de residência. Chegando aqui, vai passar para as orientações veterinárias e você já sai daqui com o seu amigo. Essa campanha vai até quando? Ela vai até hoje, às 13 horas. Foi ontem e hoje, aqui no Bloco A da Prefeitura, mas teremos outras campanhas no decorrer do ano, não só voltada na parte de adoção, mas como de consulta, castração, na parte de educação também, porque é importante, principalmente nessa questão de abandono, que a gente está trabalhando muito forte, porque a gente vê esse número de animais na rua, infelizmente é por conta do abandono. Perfeito. Priscila, muito obrigado por suas informações, sua participação aqui junto com a gente, né, no Manhã Cidade, conversamos aqui com Priscila Oliveira, coordenadora da AME Animal, explicando melhor o que são esses microchips, né, e o que são aí, essa identificação, o que é, na verdade, essa identificação do animal, né. Por exemplo, só recapitulando, né, alguém deixou o animal, abandonou o animal em algum lugar, ele foi recolhido pela AME, por uma clínica, né, ou por qualquer pessoa ali, e aí a clínica tem aquele leitor de chip e aí tem todas as informações sobre o cão, né, o tutor, a idade dele, se foi castrado ou não, então, na verdade, isso aí é muito importante, né, porque inibe um pouco mais aí o abandono de animais. Ana Rebeca. Obrigada, Alex, lembrando também, como você já bem colocou aí, se for adotar, realmente, seja uma adoção responsável, né, ele já traz esse microchipagem aí para que não tenha casos de abandono, né, Alex, que a gente vê muito o fim de ano, o pessoal abandona os animais e fica por isso mesmo, e não, tem que ser penalizado, meu amigo, tem que ser encontrado. Verdade. Obrigada mesmo, Alex, daqui a pouco você volta com ofertas aqui no Manhã Cidade, vai dar certo. Obrigada, Alex, bom trabalho para você, e olha, a pergunta do dia, justamente...